Vender livros é um desafio, muito maior do que vender qualquer outro item. É abstrato, à medida em que comporta o mundo, risadas, lágrimas, viagens impossíveis, sonhos ainda não sonhados. Vender o palpável pode não ser tão fácil, porém mais difícil ainda é vender a imensidão contida nas páginas de um livro, como estes, que tem páginas distintas, com conteúdos atrativos ou não. A gente tem, como trabalho em livraria, a gente busca mostrar a literatura para o povo, mostrar o quanto é importante, porque o que faz do aprendizado das pessoas é você ter mais conhecimento, não só no seu dia a dia, mas também com a literatura ajuda bastante. Mas o que é o livro? Você sabe? Ele é fundamental, fundamental para o desenvolvimento de um ser humano, desenvolvimento de uma pessoa. Existem livros para os mais variados tipos de públicos, por isso eles podem ser direcionados, tanto para adultos como também para crianças. As escolas normalmente adotam o livro das disciplinas e um complemento que seria o livro paradidático, que envolve historinhas e buscando para a realidade do aluno, envolvendo cada assunto que a escola deseja abordar naquele tema mais específico. É o objeto do desejo, porque quando a gente pensa em literatura você tem aí a formação humana, não é só para veicular conhecimento. Através do livro você vai para o futuro, você viaja para o passado e você fica bem informado no presente. No Brasil, o dia 14 de março é a data escolhida para celebrar o dia do vendedor de livros. Este profissional é o responsável por oferecer os mais diferentes conteúdos para o público, sejam eles didáticos ou apenas para entretenimento. Parabéns a todos os vendedores do impossível, do sonho, do abstrato.